E aí O que está esperando? Calma, cara! Esse é o cara do cara! Ele está assinando a Firewall na cara! Cara... A do... Ahh! Bufar o boss, não serviu pra nada Ó o outro Dois, os dois bufou o boss pra mim, obrigado Viu rapaziada Obrigado, quem precisa de inimigo quando tem vocês Ai Vocês viram isso, né Tô aqui Passando, perrengue Meu Deus Eita, se eu não morrer agora Eu não morro nunca mais Uma platina, uma platina Uma platina, aí Se eu apertar o X O meu cavalo segue ou eu tenho que segurar? Segura Ixi, ó, que é isso, gente Oxi, eu segurei o X, olha o que aconteceu com o meu cavalo Olha lá na live O que? Que? Caraca, eu tô desborrachando ali, mano Oxi, eu falo com ele Oxito Oxi 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 Coonnen Oxi 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 Oxi